Malta, muito bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar de uma coisa muita gira e muito simples. Que é o quê? Como impremiabilizar o vosso vidro da frente e os outros também. Podem usar em tudo o que seja superfícies de vidro, mas fundamentalmente o da frente para nunca mais usarem as escopas. Aquilo vai ser giríssimo. A malta vai no meio do trânsito. Há chuva, o sol todo. E vocês nada. Com isto. Parado. Eu vou-vos mostrar. Este vidro não está a ser patrocinado de qualquer forma por estes tipos, mas eu comprei isto há muitos anos e uso uma vez por ano. Faço isto. É tão fácil e tão barato que... Acho que basta. Isto é Carlex 68. Está tudo em alemão, basicamente. Eu comprei isto numa casa de detalhe, normal. Então vocês investiguem em casos de detalhe em que tenham estes produtos. Glace. Gunfreiendschromm. Basicamente isto é o quê? São dois produtos. Um para limpar, para desengordurar o vidro. E outro, que basicamente é uma cera líquida impremiabilizante, que depois aplicam e a água não pega no vidro. Mega fácil. Agora, vou explicar muito rapidamente como é que isto se faz, porque isto não tem ciência nenhuma. O que é que eu vou fazer primeiro? Hum... Só limpar aqui, muito grosseiramente, o vidro para tirar. Porque o carro não está lavado. Está do porco. Por menos esta parte dá para tratar. Só para tirar esta surgidade maior. Isto é a água com pincadão. E assim tira-se a maior. Agora, o que é que se faz? Pegamos um... Nudo de limpeza. Agora, a gente está saltado a tudo que é local. Vou espalhar grosseiramente e deixá-lo secar um bocadinho. Basicamente isso vai acontecer. Vou espalhar assim com um paninho de microfibras. Só para sujar o vidro. É só... para estes sem danhar. Se tivermos pouco, metes um bocadinho mais. É assim... Vamos deixar secar. Vamos deixar secar. O seco que ele está. Mais ou menos. Vamos, com o parque de seca do pano, retirar tudo isto a nos que fique demasiado seco. Está bem? Portanto, assim muito rapidamente. Vamos limpar. Que é para o vidro ficar limpinho. Sem gorduras. O vidro tinha sido limpo. E mesmo assim, este vinha tirou mais porcaria. Agora, com um paninho seco. Que é para ficar 100% limpinho. Tudo limpinho. Agora, com isto limpo. Muito fácil. É só aplicar a cera. É deixar secar. É deixar secar. E depois limpa-se bem, 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 bem. Para ficar com uma camadazinha mesmo polida. Está bem? Vamos deixá-lo secar um bocadinho. Portanto, o seco seco que está aqui já a nossa cera. Está agora aqui com um paninho seco. Eu vou fazer com microfibras. Não tenho microfibras limpo. Portanto, ia ser pior. Para dar aqui lustro ao vidro. Para tirar o excedente. E ficar a cerazinha toda. A camadinha aqui ao mesmo. Portanto, é marco. O vidro está tão limpo. Tão limpo. Que agora veja a gordura e a sujidade. Que está por dentro do vidro. Mas, portanto. Só outras não precisa. Impecável. Portanto, agora. Olha, vou-vos mostrar como é que isto fica. Vou pôr aqui um granapinho. Para não sujar tudo o que andei aqui a fazer. A ver se me fica muito mal. Se tudo correr bem. Vou pôr aqui um bocadinho de água. E ela vai escorregar toda. Estão a ver? É este o efeito que isto faz. Portanto, a água faz pequenas gotículas. Que escorrega. Isto depois. Para ir a... 60 a hora. 40, 60 a hora. A deslocação do vento. Faz com que isto... Desapareça tudo. Opa. Porque isto está tudo em gotículas. Elas nem sequer chegam a ganhar o vidro. Estão a ver mais ou menos a graça disto, né? E foi isto. O meu tutorial de como deixar de usar as escovas. Espero que tenham gostado. Eu vou tentar deixar um link na descrição de um ou outro produto que eu encontrei nessas lojas atualmente. Porque eu já comprei isto há imenso tempo. Já não sei se isto existe hoje em dia. Vocês podem fazer isto em todos os vidros, superfícies de vidro aqui do vosso carro. Até podem fazer nos espelhos. Que está imenso jeito. Às vezes eles não nos embassiam bem. Estão molhados de ter estado a chover. Ou seja, primeiros... Como o ar não corre através deles. Eles não secam logo. Este produto é ótimo. Porque a água está sempre a escorrer nele. E... Não chegam a ficar molhados. Portanto, vocês chegam para um dia de chuva. Dão a chave arranca e têm visibilidade toda para trás. Pronto. Mesmo casos como o meu carro. Têm aqui um vidro traseiro que não tem... Escova. Podem também aplicar aqui que a água toda escorre. E vocês andam sempre... Vocês estão a perceber mais ou menos a ideia, né? Resta-me despedir. Até para a semana. Hoje foi um videozinho assim curto. Um pequeno tutorial que eu lembrei de fazer. Porque realmente é um procedimento que eu faço nesta altura de chuva. E um grande abraço. Os seguem ao canal. E até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.